Savarino na bola, partiu, levantou, desvio, na trave! E na sequência fica com ela Graterol! Pode até bater pro gol, que não bateu! Defendeu o Graterol! Voou, deu um tapa! A abertura, Tietê chegou, ajeitou, bateu pro gol! Ela vai pra fora! O Tietê chegou com espaços, olhou, recebe aplausos ali do banco. A jogada apita, o árbitro, a bola tá rolando no Mineirão! É pela esquerda, Hulk na área, ajeitou, bateu pro gol! Ela passa! Arremate do Hulk pro gol, Cuquinha tá reclamando ali. Ela foi avisado, ele é o Nátio, Nátio partiu, bateu direto pro gol! Espalma Graterol! O Hulk iludiu ali, mas quem bateu direto pro gol foi... Média tabela, Hulk! Zaratio pra fora! O galo insiste, o galo chuta pro gol, volta em cima do América! Que boa jogada, né? O Zaratio... A bola pro Hulk vai sair na cara do gol! Pênalti! Um passe especialíssimo do Nátio pro Hulk! Ele chegou, sofreu o pênalti e vai pegar na bola! Pênalti cometido por Grátis. Hulk partiu! Autorizado, foi, bateu! Gol do galo! Hulk de pênalti, uma bomba! Vai pintar o segundo, Savarino, girou, tocaço de calcanhar, golaço! Gol do galo! Hulk de novo, incrível! Hulk balançando as redes do Mineirão e que jogadaça! O passe do Queno, a percepção do Savarino. Se quiser, Queno entrou na área, bateu cruzado pro gol com a defesa do Graterol. O Galo quer mais um, vem pra cima, vai sufocando o América no Mineirão, refejo... Temos táticos e técnicos. Olha a bobeira, tenta sair pro jogo, o Tietê perdeu o contato com a bola, o América vem e o chute pro gol! Sanches, gol do América! Uma bobeira! É perigosa, Vergara tá com ela, bateu de longe pro gol! Ela passa! Ai, isso... ...é aqui pela esquerda, mais um chute pro gol, Everson! Vergara vem e a América, o bola em profundidade, Vergara na cara do gol, cruzou! Ela passa por todo mundo, tá impedido! Impedimento marcado em mais um lance! Braço está tossido do Galo, que tá com a gente na hashtag Galo na Comebol TV! Arranca mais uma vez, falta! Falta e vai subir cartão, e tem empurra, empurra! Natan chegou fazendo a falta, tomou um tranco por ali... Agora tá vendo tudo, confusão no final do jogo, subiu o vermelho! Subiu o vermelho por enquanto para o jogador do América... Já autorizado, partiu, bateu... Pra fora! Tiro de meta... E aí E aí E aí E aí E aí E aí